Música Hoje no PSD TV PSD marca debate de urgência sobre saúde Rui Rio coloca pressão no governo para cumprir déficit PSD exige estratégia para a floresta Reunião com as distritais E o encontro com o líder do PSD Madeira A saúde pública está numa crise crescente Denunciou Adão Silva no debate de urgência Que o PSD levou ao Parlamento esta quinta-feira O vice-presidente da bancada parlamentar Acusou o ministro da Saúde de estar subjugado Às decisões das finanças E de se ter tornado politicamente irrelevante Hoje o Serviço Nacional de Saúde Vive numa crise crescente Que tem rapidamente de ser ultrapassada É intolerável o adiamento de consultas e de cirurgias Por tempos clinicamente desajustados É inaceitável que urgências hospitalares Se tenham convertido em cenários de guerra Como recentemente disse o responsável pela Ordem dos Médicos E onde anda o ministro da Saúde? Não existe Ou melhor, é cada vez mais a flor na lapela Do Serviço Nacional de Saúde Reduzido a um mero protetorado Imperador Centeno Que sem tino E com total insensibilidade social Põe e dispõe sobre quem deve E quem não deve ter acesso a cuidados de saúde Com equipamentos modernos Em espaços adequados E profissionais motivados A recente constituição pelo governo De uma estrutura de missão Para a sustentabilidade Do Serviço Nacional de Saúde Veja-se a pomposidade do nome Que não é mais do que a manos longa Do ministro Centeno Sobre o dia-a-dia do Ministério da Saúde A evidência flagrante De como o ministro da Saúde Falhou e se tornou Politicamente irrelevante O deputado do PSD Ricardo Batista Leite Deu voz a algumas denúncias Feitas por profissionais e utentes Do setor da saúde E confrontou o ministro Com a realidade Por exemplo, no IPO de Lisboa Que os deputados social-democratas Visitaram esta semana As cirurgias constantemente canceladas Por falta de profissionais E de material Tempos de espera máximos Constantemente ultrapassados O senhor fala em grandes números Nós ontem estivemos no terreno No IPO Onde doentes com cancro Vêm esses tempos máximos Ultrapassados Serviços de urgência Sem capacidade de resposta Falta de acesso aos medicamentos E os profissionais de saúde Estão desgastados Uma falta crónica de médicos Uma falta crónica de enfermeiros O governo tem de reduzir O déficit este ano Exigiu Rui Rio Em entrevista à TVI Mas o presidente do PSD Avisa Que o orçamento Que está aprovado Tornará difícil Cumprir as metas De 2018 Aqueles que dizem Que o déficit deste ano É de 3% Por causa da Caixa Geral de Depósitos Até eventualmente Para atacar o governo Bom, para o ano Vão ter um problema Porque seja qual for o déficit Do governo Então vai sempre poder dizer Que melhorou Para mim O déficit que está aqui Em causa acima de tudo É o 0,92 Não é o 3% Mas eu quero que em 2018 Seja menos que 0,92 O líder do partido Defende uma redução gradual Dos impostos No momento Em que se sabe Que o governo De António Costa Subiu a carga fiscal Eu acho que era fundamental Ter uma estratégia orçamental Que levasse a uma redução Da carga fiscal Tem de ser sempre reduções pequeninas Mas em vez de haver aumentos pequeninos Devia haver reduções pequeninas A carga fiscal tem aumentado Realmente Os portugueses têm pago mais impostos Não são os impostos diretos Aqueles que se sente mais rapidamente Não é também o IVA Que é o principal imposto indireto Mas é nos outros impostos Fernando Negrão Acusou o governo De ter uma posição condicionada Pelos partidos Da coligação parlamentar No caso dos diplomatas russos O líder da bancada laranja Anunciou que o PSD Chamará o ministro Dos negócios estrangeiros Ao parlamento Posição portuguesa Eu diria que é uma posição Tímida e condicionada Tímida Porque se limitou A condenar o ato E condicionada Porque não foi mais longe Em consequência Da aliança que tem Com dois partidos Que estão do lado errado Que estão do lado Contra a União Europeia E contra o projeto Sociedade da União Europeia Para além disso O PSD avançará Com um requerimento Para a audição urgente Do senhor ministro Dos negócios estrangeiros Para esclarecimentos Na Assembleia da República Rui Rio desafiou o governo A criar uma estratégia Para o ordenamento Da floresta E a ter uma proteção civil A funcionar O presidente do partido Esteve em Erganil Na segunda-feira Onde reuniu Com associações E bombares locais O problema dos incêndios Tem a ver com o ordenamento Tem a ver com a fiscalização E tem a ver com a proteção civil O ordenamento do território Não temos A fiscalização é fraquíssima E a proteção civil Falhou redondamente Durante o período Dos incêndios Durante o tempo Dos incêndios Rui Rio Foi acompanhado Pelo líder parlamentar Fernando Negrão Pelo presidente Da distrital de Coimbra Mário Silmarques E por deputados Do PSD O presidente E o secretário-geral Do partido Receberam os líderes Das distritais Do PSD Na sede nacional Esta quarta-feira Na reunião Foi apresentado O Conselho Estratégico Nacional E ainda ao programa Do 44º Aniversário Do PSD O Rui Rio Recebeu Na sede nacional O presidente Do PSD Madeira Miguel Albuquerque O contributo positivo Das contas da região Para o déficit nacional Esteve em cima da mesa O contributo Da Madeira Para o déficit Público nacional Foi um contributo Positivo O déficit Público Seria maior Se a Madeira Não tivesse dado Este contributo Isto é exatamente O contrário Daquilo que foi A afirmação Do Sr. Primeiro-Ministro Que ou estava Mal informado Ou então Confundiu Digamos assim A Madeira Com os Açores E fez alguma confusão Fez alguma confusão A primeira questão Foi na verdade O chamado Um tiro no pé Do Sr. Primeiro-Ministro Que foi hoje Desmentido totalmente Relativamente Ou agravamente Daquilo que era o suposto Agravamento Do déficit nacional Devido à Madeira Foi exatamente O contrário Segundo os dados Da execução orçamental A Madeira Apresenta um superávit Após o encontro Desta terça-feira Rui Riú Mostrou-se confiante Na vitória do PSD Nas próximas eleições regionais Independentemente Dos resultados Serem positivos Ou não E são positivos É sempre um desafio E é sempre um desafio Difícil de vencer Agora estou convencido Que na hora certa No momento Dos madeirenses Ponderarem Se querem mudar ou não Enfim Mudar Para algo desconhecido Ou continuar Em algo que já é conhecido E que tem bons resultados Acho que na hora da verdade Vai pesar Estes argumentos vão pesar Mas estamos convencidos Que vamos concretizar Todos os compromissos Que assumimos Com a população da Madeira E vamos Conseguir vencer Novas eleições Com a Maria Absoluta No passado sábado O vice-presidente Salvador Malheiro Marcou presença Na tomada de posse Da mesa do Plenário E da Comissão Política Do PSD de Aroca E o vice-presidente Do PSD Castro Almeida Acompanhou a tomada De posse Dos membros eleitos Da Comissão Política Da secção de Cantanhete O PSD reúne o seu Conselho Nacional Na próxima terça-feira Dia 3 No Porto Desejamos Uma boa Páscoa a todos Regressamos na próxima semana Até lá